Espectadores Sodoma e Gomorra Destruídas pelo céu Mas há alguma verdade nessa história? Novas descobertas na arqueologia, astronomia e geologia Revelaram indícios surpreendentes de que caiu fogo do céu na forma de um asteroide A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões de pessoas, cheia de milagres e mistérios Novas descobertas tecnológicas sugerem que alguns dos incríveis milagres são baseados em fatos reais A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia? A Bíblia, mistérios revelados, Sodoma e Gomorra Uma das histórias mais fascinantes dos livros do Antigo Testamento Fala de duas cidades antigas localizadas na região do Mar Morto, Sodoma e Gomorra A Bíblia diz que nelas reinava tal iniquidade que Deus as destruiu de forma terrível Com uma chuva de fogo e enxofre Caiu fogo dos céus E todo o local ficou coberto pelas cinzas incandescentes que se levavam no ar Eu acho que a Bíblia quer dizer que foi alguma coisa nunca vista antes Muitos estudiosos acreditam que a descrição é, na verdade, metafórica O fogo do céu é o símbolo mais poderoso da aniquilação pelas mãos de Deus Mas descobertas recentes na astronomia e geologia sugerem que a história da destruição de Sodoma Pode ser mais do que uma simples parábola moral Pode ser o registro de um acontecimento histórico verdadeiro Eu acho que temos que aceitar que a fonte provável da maioria dos mitos é algum evento factual Pessoalmente, eu acho que a destruição de Sodoma, tal como descrita na Bíblia Ou é uma incrível peça de criatividade Ou algo baseado num evento que realmente aconteceu Em 2008, um registro da antiga Suméria foi traduzido pela primeira vez E parece estabelecer uma relação surpreendente com a história de Sodoma Num antigo disco de argila, um antigo astrônomo sumério registrou uma estranha visão do céu noturno Ele indica que um objeto passa na frente das estrelas em grande velocidade A transcrição fornece tantos dados que a velocidade e trajetória do objeto podem ser recriados Levanto-nos a visualizar o fogo dos céus literalmente na forma de um asteroide Nós concluímos pela descrição do disco que o asteroide tinha mais de um quilômetro de diâmetro Se a informação do disco estiver correta O impacto do asteroide ao se chocar com a Terra pode ter sido devastador 100 vezes mais poderoso que a maior arma nuclear do mundo A bola de fogo deve ter sido impressionante, deixando um rastro de centenas de quilômetros Os fragmentos incandescentes devem ter se espalhado por centenas de quilômetros Uma enorme cortina de fumaça se espalhou sobre o levante e o norte do Egito, Sinai e toda a região Ou seja, fogo e enxofre caíram mesmo do céu na região onde, segundo a Bíblia, isso aconteceu Este antigo artefato sumério poderia fornecer dados astronômicos que provem a história bíblica de Sodoma? Para investigar esta passagem, precisamos começar pela história propriamente dita Como descrita no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia O capítulo 18 do Gênesis conta a história de um homem justo chamado Ló Que mudou com sua família para a grande cidade de Sodoma Ainda no livro do Gênesis, a cidade da Idade do Bronze, conhecida como Sodoma É tão iníqua que Deus decide que precisa ser destruída Segundo a Bíblia, a ira de Deus também se estende a todas as cidades ao redor Com Borra, Adma, Zeboim e Zoar Entretanto, Deus decide poupar Ló Se possível Deus envia dois anjos disfarçados de homens para visitar Ló em Sodoma E a adverti-lo da destruição iminente Os anjos insistem com Ló para que ele vá embora Que pegue sua mulher e suas duas filhas e saia da cidade porque Deus vai destruí-la Eles mandam Ló fugir para as montanhas Para uma das cidades da planície que será poupada A pequena cidade de Zoar Os anjos dão uma última ordem Que eles não se virem para olhar a destruição Ló e sua família abandonam Sodoma assim que amanhece Segundo o livro do Gênesis A Bíblia diz que quando o sol estava nascendo Fez o Senhor cair sobre Sodoma e Gomorra Uma chuva de enxofre de fogo E se elevavam da terra cinzas inflamadas como fome o que sai de uma fornalha E assim Deus destruiu toda a região A Bíblia diz que Ló e sua família procuraram refúgio numa caverna nas montanhas Nos arredores de Zoar Após a destruição de Sodoma e Gomorra Eles acreditavam que eram as últimas pessoas no planeta É uma visão pós-apocalíptica da antiguidade E aí a história termina Mas há um detalhe intrigante Enquanto estão fugindo A esposa de Ló desobedece a ordem dos anjos A Bíblia diz que ela olha para trás E é transformada numa estátua de sal É um detalhe estranho E segundo alguns estudiosos É a chave para toda a história de Ló e Sodoma O pilar do tema da estátua de sal Na história de Sodoma e Gomorra É uma etiologia E etiologia É uma explicação De algumas causas Ou algumas origens De fenômenos que em geral Ocorrem naturalmente As etiologias são encontradas em lendas populares E nas mitologias de todo o mundo São histórias que procuram explicar Um fenômeno natural Como por exemplo Por que as montanhas existem Por que o céu é azul E por que o solo de Israel é improdutivo Segundo a teoria da etiologia A história de Ló e sua esposa Foi uma tentativa De explicar as estranhas formações de sal Abundantes na região do Mar Morto A área é repleta de pilares de sal Que vão de alguns centímetros A dois metros de altura Numa certa hora do dia E de um certo ângulo Em que o sol bate neles A distância Esses pilares de sal Podem lembrar pessoas em pé Na praia do Mar Morto E então pode ser que a história Da esposa de Ló Ter se tornado uma estátua de sal Seja uma interpretação lendária Do fenômeno natural Dos pilares de sal Ao sul do litoral do Mar Morto Será que a teoria da etiologia Explica o mistério bíblico? Será que essa história É uma longa etiologia Que explica a origem das estátuas de sal O vasto deserto inóspito Ao redor do Mar Morto E a ameaça teológica Contra a imoralidade Mas qual exatamente Era o comportamento imoral Que provocou a ira de Deus? A Bíblia não deixa isso claro Mas o conceito de pecado É apresentado Quando Ló vai para a cidade Há um conflito cultural Entre a vida da cidade E a vida nômade No Velho Testamento No Velho Testamento As cidades são consideradas Locais de pecado E há evidente preferência Pelo estilo de vida nômade Que depende exclusivamente Do amparo de Deus Para existir A cidade para a qual Ló se muda Não é lugar para um pastor de ovelhas Segundo a Bíblia Sodoma está imerso em pecado A Bíblia não diz precisamente Qual é o pecado de Sodoma Só que era um lugar pecaminoso Mas há indícios intrigantes Em Gênesis 18, 19 Está escrito que anjos disfarçados De homens visitam Ló E enquanto estão na casa dele Homens de Sodoma Querem manter relações sexuais com ele Isso significa que o pecado de Sodoma Era homossexualidade? Para gerações seguintes, sim Tanto que qualquer ato sexual Fora dos padrões Passou a ser chamado de sodomia Mas na verdade A Bíblia nunca afirmou especificamente Que o pecado de Sodoma Era sexual Alguns sugerem que o problema Era mais simples Os cidadãos de Sodoma Eram rudes com estrangeiros Quando os estrangeiros Foram visitar Ló A Bíblia diz que os sodomitas Os trataram mal O grande pecado de Sodoma e Gomorra Era a falta de hospitalidade Eram pessoas que não gostavam de dividir Não se preocupavam em receber bem forasteiros O que tinha grande valor bíblico Os primeiros hebreus Eram nômades Que consideravam muito valioso O ato de compartilhar Com outros viajantes no deserto Esses grupos nômades Teriam ficado surpresos Com o egoísmo dos habitantes das cidades Um fenômeno novo na época Que os historiadores chamam De Idade do Bronze Começando por volta do ano 3000 a.C. A Idade do Bronze Marca o período Em que a agricultura Começou a ser desenvolvida Assim como a fabricação De ferramentas de cobre e bronze E a organização da vida Em comunidades muradas É o começo da civilização Como a conhecemos A descrição das cidades Da Idade do Bronze Ajuda a criar um cronograma Que situa a narrativa bíblica Entre o ano 3200 E o ano 1000 a.C. Mas além do texto do Gênesis Não há muita informação Para confirmar a história de Sodoma Muitas coisas mencionadas no texto da Bíblia Não tem base científica Mas isso não significa Que não transmitam algum tipo de verdade espiritual Aqueles que as leem E assim a história permaneceu por milênios Como uma narrativa de fé Que a ciência não podia provar Mas no século XX Descobertas arqueológicas Mostraram indícios surpreendentes De que a história bíblica Poderia ser baseada em fatos No piso de uma antiga igreja Há um imponente mapa em mosaico Com uma trilha que parece levar A cidade perdida de Zoar E as ruínas da própria Sodoma A Bíblia diz que duas cidades Sodoma e Gomorra Eram locais de grande pecado E que Deus as destruiu com fogo vindo dos céus Varrendo-as do mapa Por milhares de anos A história dessas cidades Só era encontrada nas páginas da Bíblia Mas em 1894 Uma expedição arqueológica Encontrou evidências surpreendentes Que apoiam essa narrativa inacreditável Da ira de Deus Aqui em Madaba, na Jordânia A 56 quilômetros de Jerusalém Um arqueólogo britânico descobriu Uma marafilha da antiguidade Bem abaixo de seus pés No chão de pedra da igreja de São Jorge Encontra-se um complexo mapa em mosaico Construída no século VI d.C Esta linda obra de arte Revela a posição das cidades Mostrando a localização de Jerusalém Jericó O Mar Morto E na região sudeste Traz um nome antigo Que não é citado em nenhum lugar fora da Bíblia Zoar É a menor cidade bíblica da planície A única cidade que Deus não destruiu Segundo Gênesis Finalmente Uma forte evidência De que uma das cidades bíblicas Realmente existiu Na verdade O vilarejo existe até hoje Conhecido pelo nome medieval de Saf Só quando o mapa de Madaba Foi descoberto É que os historiadores se deram conta Que Saf Fica no mesmo lugar da antiga Zoar E perto da cidade No antigo mosaico Encontra-se outro enigma surpreendente Uma frase parcialmente apagada Escrita em grego O santuário de Santo Ló Ou São Ló Seria uma referência Ao refúgio de Ló Durante a destruição de Sodoma Os arqueólogos Seguiram a trilha do mapa Que os levou diretamente Às ruínas de uma antiga igreja Construída no século VII Depois de Cristo Os azulejos da ruína Indicam a igreja Como sendo o santuário De São Ló E os arqueólogos Encontraram outro detalhe fascinante A igreja tem Uma nave central E duas laterais E uma delas A nave norte Tinha uma pequena caverna No final A caverna parece coincidir Com a descrição bíblica Do abrigo de Ló Um refúgio no monte Perto da cidade de Zoar Esta caverna Pode não ser a prova definitiva Da história de Ló Mas é um forte indício Duas fontes distintas Do século VII Interpretaram Este local Como o santuário De São Ló Então acreditavam Que Ló viveu nesta área E isso é muito importante O fato de haver Provas da ocupação Da caverna Durante a idade do bronze O fato de haver tumbas Em volta dela E de que este lugar Fica a apenas um quilômetro A nordeste de Zoar São provas circunstanciais De que havia pessoas Vivendo aqui E de que talvez Ló Tenha vivido também Mas se a história bíblica Estiver correta As ruínas de Sodoma Devem estar perto Das ruínas Da antiga Zoar Equipes de arqueólogos Chegaram à mesma conclusão Com resultados Surpreendentes Desde a década De 1970 Os arqueólogos Descobriram Quatro cidades Da idade do bronze Que misteriosamente Coincidem com as Quatro cidades Que a Bíblia diz Que Deus destruiu Junto com Sodoma E a cidade Que mais corresponde A cidade bíblica De Sodoma É Bab-ed-ra No litoral Do Mar Morto A 80 quilômetros De Jerusalém Na idade do bronze O período Em que Ló viveu Bab-ed-ra Era uma cidade Independente E murada As cidades Eram rodeadas Por vilarejos Lavouras E coisas assim E cada cidade Era autossuficiente Como se fossem Cidades-estado Em seu apogeu Bab-ed-ra Chegou a ter Mil habitantes Você estuda Os artefatos Das casas E começa a visualizar Aqui era a cozinha Ali era A área de trabalho E aqui Um saguão E outras coisas Os primeiros Arqueólogos Também fizeram Uma descoberta Pertubadora Em Bab-ed-ra Tumbas coletivas As pessoas Ficaram impressionadas Com o número De sepulturas Aqui De acordo Com várias Estimativas Cerca de 20 mil Pessoas Foram enterradas Aqui E para um lugar Tão pequeno É um cemitério Imenso Os primeiros Sepultamentos Datam de aproximadamente 3 mil anos Antes de Cristo A grande quantidade De tumbas Sugere que houve Uma catástrofe Como a de Sodoma E há outro indício Que aponta para o fogo Durante a escavação Os arqueólogos Encontraram cinzas Em vários lugares Na verdade Registros arqueológicos Mostram que em determinado Momento A cidade de Bab-ed-ra Foi abandonada Repentinamente E seus destroços Permaneceram intocados Até serem descobertos Pelas escavações Bab-ed-ra Possui semelhanças Extraordinárias Com a Sodoma Da Bíblia Incluindo artefatos Do início Da Idade do Bronze Mas será que esta Foi a cidade de Ló Destruída pela ira de Deus Segundo a Bíblia A chave para conectar Bab-ed-ra A Sodoma Da Bíblia Pode estar contida Neste pequeno disco Encontrado 960 quilômetros Ao leste Nas ruínas Da antiga Nínive Sodoma Foi realmente destruída Pelo fogo dos céus Conforme a Bíblia relata O segredo desta resposta Pode estar aqui Nos arquivos do respeitável Museu Britânico Na coleção de artefatos Do Oriente Médio Antigo Descobertos em meados De 1800 Encontra-se um pequeno disco De argila O propósito do disco É um mistério É um artefato Da antiga cultura suméria Que floresceu Onde hoje Fica o Iraque A Suméria Predominou no início Da Idade do Bronze De 3 mil a 2 mil anos Antes de Cristo Com grandes cidades Como Kish e Ur Seu poder se estendia Até o Mediterrâneo O disco sumério É coberto com caracteres Cuniformes Que parecem ser um mapa Do céu noturno Da antiga Suméria Sabemos que tem relação Com astronomia Porque tem desenhos De constelações Que podemos identificar E também vários termos Astronômicos Que conhecemos De outros trabalhos Entre as constelações Identificadas Estão gêmeos Peixes E os planetas Mercúrio E Júpiter O astrônomo Mark Hempsell E o engenheiro Alan Bond Ficaram intrigados Com o artefato Que o museu Chamou de Planisfério Sumeriano Eles decidiram Traduzi-lo Usando seus conhecimentos Em astronomia E engenharia mecânica Aos poucos A tradução Revelou Que os antigos Sumérios Eram bons Conhecedores De astronomia É uma interpretação Muito sofisticada Do céu noturno Que mostra Que foi feita Por um astrônomo Profissional Que conhecia Esse ofício E não alguém Que olhava Para o céu E fazia Suposições Algumas características Sugerem que ele Usou instrumentos Para medir ângulos E fazer observações Achamos que tem Formato circular Porque ele Provavelmente Pegou argila úmida E a colocou Numa tigela Em sua mão Era como Um caderno E registrou Coisas como Nuvens Posição dos planetas O tipo de coisa Que um observador Do céu Registraria Mas há uma área Que permanecia Desconhecida Desde sua descoberta Bond e Hempsell Levaram as dúvidas De tradução Para a equipe Do Museu Britânico O Museu Britânico Conseguiu reunir Um grupo De especialistas E um deles Conseguiu ler O texto Ali diz Objeto brilhante Passa rapidamente E você pensa O que isso Quer dizer A tradução Fica ainda Mais estranha Há um texto Logo abaixo Do primeiro ponto Que ele observou E onde conseguiu ler O Deus Enlil Viaja na frente Dessas estrelas Isso indica Que o objeto Não fazia parte Do céu E que ele passou Em frente As estrelas Em alta velocidade O planisfério Mostra a região De peixes E uma linha Pontilhada Podemos descrever Assim Cruzando o céu E isso indica Um objeto Tão estranho Para eles Que o astrônomo Não soube dizer Se era uma estrela Ou um planeta Bond e Hempsell Acreditam Que a tradução Só pode indicar Uma coisa Um asteroide O objeto Foi visto Pela primeira vez Na constelação De peixes Que os sumérios Chamavam de Caldas de peixes Ele então Atravessa o céu Cruzando o Pégaso Desce para a águia E então Cruza o horizonte Meteoritos E estrelas Cadentes Cruzam o céu Muito, muito Depressa No entanto Nesse caso O astrônomo Viu o objeto Abaixo do espaço Sideral Movendo-se pelo céu Com o mesmo tipo De velocidade De uma nave espacial A visão deve ter durado Uns 4 minutos e meio Nesse caso O astrônomo sumério Foi tão exato Em seu registro Que a rota do objeto Pôde ser traçada Milhares de anos depois A linha que cruza o céu Foi desenhada em frente Às estrelas De forma tão precisa Que nos permitiu Traçar a trajetória Do objeto E se voltarmos Nessa trajetória Chegaremos a um tipo De asteroide Que conhecemos Eles são chamados De asteroides Aten Foi só na década De 70 Que os astrônomos Descobriram asteroides Da categoria Aten Que orbitam o Sol Entre a Terra e Vênus Eles podem variar De 30 metros A mais de 1,5 km De diâmetro A observação Do astrônomo sumério Se encaixa Perfeitamente À descoberta Da astronomia moderna De alta tecnologia Então O astrônomo sumério Observou mesmo O asteroide Que destruiu A antiga Sodoma Isso explicaria A descrição bíblica Do fogo Que caiu do céu A resposta pode estar Não só no planisfério No livro do Gênesis Mas no modelo Computadorizado Do céu noturno Da antiguidade A destruição De Sodoma E Gomorra Pelo fogo Pode ser confirmada Por um único artefato O planisfério sumeriano Ele detalha Com exatidão A posição das estrelas Planetas E constelações Do céu noturno E descreve Um estranho objeto Semelhante A um asteroide Os astrônomos Alan Bond E Mark Hempsell Acreditam ter traduzido Corretamente o planisfério E descoberto O verdadeiro local Do impacto Do asteroide Partimos do princípio De que o astrônomo Estava em algum lugar Ao sul do Iraque Portanto Com a informação Do planisfério Pudemos construir Uma trajetória A rota do objeto Com um software Utilizado para prever As trajetórias De decolagem Dos foguetes E de sua reentrada Na atmosfera Mas há algo estranho Logo de cara Os dados parecem Não ter conexão Com a história De Sodoma E Gomorra Quando a trajetória Do objeto É traçada Ela aponta Para um alvo estranho Não em Israel Mas No norte Da Europa O objeto Atinge Os Alpes Austríacos Num lugar Chamado Kefels No vale De Otsalashel Segundo Bondi Hempsel Não existe Cratera de impacto Do meteorito Em Kefels Na Áustria Porque ele teria Explodido no ar Várias centenas De metros Acima do solo Isso já aconteceu Em Tunguska Na Sibéria Em 1908 Houve um impacto Próximo A órbita terrestre Em Tunguska Na Sibéria Que devastou Uma área De aproximadamente 50 quilômetros E foi uma explosão Aérea Este objeto Que estamos pesquisando Seria milhares De vezes maior Como o asteroide De Tunguska O acontecimento Bíblico Envolveu Uma grande Explosão aérea O asteroide Já estava Em processo De desintegração É por isso Que não existe Uma cratera E a destruição Bíblica Não aconteceu Por causa Do impacto Mas por suas Consequências Quando o objeto Explodiu Em Kefels Deve ter Produzido Uma nuvem Imensa E achamos Que isso Pode explicar A história De Sodoma E Gomorra Utilizando modelos De pesquisas Astronômicas E de armamento Bond e Hempsell Recriaram Passo a passo O cenário Da colisão Do asteroide E seus efeitos No planeta O asteroide De mais De um quilômetro Veio na direção Ao planeta Numa trajetória Baixa Observada Na Suméria E no Mar Morto Entrou na atmosfera Pela Grécia Formando uma bola De fogo Que cruzou a Europa E finalmente Explodiu Sobre os Alpes Formando uma nuvem Incandescente 100 vezes maior Do que a da arma Nuclear mais poderosa Do mundo A explosão Em Kefels Teria criado Um cogumelo De rocha Poeira E Terra Uma imensa nuvem De fragmentos Que formou um arco De centenas de quilômetros No céu Seguindo a trajetória Do asteroide Bilhões de toneladas Teriam sido lançadas A uns 5 quilômetros Por segundo Cruzando o Mediterrâneo Acreditamos que a nuvem Tenha se estendido Por 900 quilômetros E então Os fragmentos Incandescentes Começaram a cair No planeta Numa área De quase 2.500 quilômetros Em volta Do local da explosão Alcançando o Mar Morto Quando os fragmentos Reentraram Na atmosfera Formando um arco No espaço Eles se incendiaram Devido a fricção Com o ar E em segundos A temperatura do solo Atingiu 400 graus Qualquer pessoa Que estivesse Diretamente abaixo Da nuvem Na reentrada Seria queimada Instantaneamente Cabelo Roupas Partes do corpo Expostas Tudo seria queimado Todos teriam sofrido Terríveis queimaduras E morrido imediatamente Ou em poucas horas Mas certamente Seria uma morte Muito dolorosa Haveria poucos Sobreviventes No raio Da reentrada Da nuvem Centralizado No Mar Morto A verdade É que os dados Do planisfério São tão exatos Que Bond E Hempsell Acreditaram Que poderiam descobrir A data exata Da observação Existem softwares Modernos Que podem ser Instalados No computador Capazes de Recriar Céus noturnos De muito tempo Atrás Bond e Hempsell Recriaram A posição das estrelas E do planeta Conforme os registros Do planisfério Então Mediculosamente Tentaram relacionar Isso com os dados Conhecidos Do céu noturno Mark quebrou a cabeça Por três meses Para recriar Cada configuração Possível Dos planetas Nos 1500 anos Perto daquele período Trabalhou muito Para descobrir Uma configuração Dos planetas Semelhante A que aparece No disco E ele conseguiu O que foi Extraordinário Uma data Pareceu coincidir Com todos Os dados Encontrados E a data Final A que chegamos Foi 29 de junho De 3123 Antes de Cristo Será que é essa Data exata Da destruição De Sodoma Em Gomorra E se o planisfério Pode fornecer Uma data exata Não poderia haver Outras evidências De uma catástrofe Tão grande Na verdade Há E esta evidência Não vem do fogo Mas do gelo Será que a ciência Pode explicar Uma das histórias Mais fascinantes Da Bíblia Um antigo artefato Sugere Que a destruição De Sodoma Em Gomorra Pode ter sido Causada Pelo impacto De um asteroide Se os astrônomos Mark Hampton E Alan Bond Estiverem certos O impacto Do asteroide Descrito No planisfério Sumeriano Afetou O mundo Inteiro Uma explosão De 10 mil Megatons De um asteroide Deveria ter deixado Mais registros Do que uma simples Narrativa Sobre uma chuva De fogo E enxofre No primeiro livro Da Bíblia Novos indícios Surgiram recentemente E não vieram Do fogo Mas do gelo A Universidade Do estado de Ohio É sede De um dos maiores Departamentos De paleoclimatologia Do mundo Equipes Do observatório Bird Polar Cruzam o globo Em busca de gelo Antigo Sob a supervisão Do professor Lonnie Thompson As inspecções Coletam núcleos De gelo Em geleiras Do Peru Tibete Groenlândia E Antártida Os campos De gelo Do mundo Todo Registram histórias O gelo Preserva O registro Das mudanças Climáticas Há milhares De anos E preserva Qualquer coisa Que estiver Na atmosfera Após perfurar Profundamente As geleiras Mais antigas Do mundo Os núcleos De gelo São retirados E levados Para esta imensa Sala fria Em Ohio Este é de Pureronge Do Tibete Central E se olharmos Cuidadosamente Para este núcleo Conseguiremos ver Bolhas de ar Bolhas minúsculas No gelo Também preservam O ar De tempos antigos Que pode ser Liberado E estudado Em laboratório Para determinar A temperatura E o clima De milhares De anos Atrás Mas uma camada Específica De gelo Chamou a atenção Do Dr. Thompson Isso começou Quando ele descobriu Material vegetal Na base De uma geleira Em retração No Peru Na base De um paredão De gelo De mais De 30 metros De altura Encontrei Um depósito Vegetal Retirando Uma amostra Com canivete E as plantas Estavam Perfeitamente Preservadas Eu seria capaz De identificá-las E datá-las Pela datação De carbono Essas plantas Têm 5200 anos E estranhamente Parecem ter sido Congeladas Instantaneamente Cobertas por neve E gelo E perfeitamente Preservadas Por milênios Quando Thompson Examinou outros núcleos De gelo Encontrou indícios De um colapso Climático Intenso Uma glaciação Repentina Que assolou O mundo No mesmo período Desde então Temos estudado Nossos registros De núcleos De gelo E vimos Que foi Um evento Global E nós Encontramos isso Em núcleos De gelo No Tibete Encontramos Em todos os Continentes Em arquivos Diferentes E datam De aproximadamente 5.200 anos Segundo os núcleos De gelo O norte Da África Que era uma região Rica e fértil Secou repentinamente E deu lugar Ao deserto Do Saara No Chile Regiões tropicais Foram cobertas Por neve E granizo Há milênios No Oriente Médio Regiões férteis Viraram desertos E civilizações Sucumbiram Acho que foi Um evento Em larga escala E causou Impacto Na humanidade Em muitos Continentes Nós só começamos A examinar Este evento Mas já ficamos Espantados Com a escala O que aconteceu Naquele período O que poderia Causar Uma mudança Climática Tão repentina Numa área Tão grande Do planeta O planisfério Sumeriano Pode guardar As informações Restantes A datação Por carbono Tem uma margem De erro De 100 anos Para mais Ou para menos Situando o congelamento Repentino De 5200 anos Atrás Na mesma época Do asteroide Registrado No planisfério Sumeriano 3123 anos Antes de Cristo Um asteroide Com mais de Um quilômetro De diâmetro Poderia criar Uma nuvem De fragmentos E de cinzas Capaz De cobrir O planeta Todo Bloqueando O sol Durante meses E causando Um colapso Climático Mundial Grandes áreas Da terra Congelariam De repente Outras áreas Poderiam se tornar Desérticas Durante milênios O impacto Do asteroide Foi tão grande Que deu origem A uma lenda E nas escrituras Foi preservado Na narrativa bíblica Da destruição De Sodoma E Gomorra Se essa teia De informações Estiver correta É possível Explicar a verdade Por trás Da narrativa bíblica Da destruição De Sodoma E Gomorra Em nossa busca Da verdade Do fim De Sodoma E Gomorra Pesquisamos Textos bíblicos Evidências Arqueológicas E geológicas E astronomia Antiga Se as peças Desse quebra-cabeça Estiverem corretas Esta é a história Da destruição De Sodoma De um ponto De vista Científico 3123 anos Antes de Cristo Início da Idade do Bronze Numa região fértil Do Oriente Médio Um pastor nômade Se muda Para uma das novas cidades Próximas ao Mar Morto Cerca de mil quilômetros A leste Astrônomos sumérios Observam o céu Na madrugada De 29 de junho De 3123 Antes de Cristo Por volta Das quatro e meia Da manhã Os astrônomos Observam algo Extraordinário E fazem um registro Detalhado A Bíblia diz Que Deus mandou mensageiros Para alertar Ló Sobre a destruição iminente Eles avisaram Sobre uma catástrofe De fogo Mas testemunhas Na cidade Teriam visto Um estranho sinal No céu Acima do Mar Morto Se estivessem Acordados Teriam visto O objeto Passando Acima deles Quando um objeto Enorme e luminoso Apareceu Cruzando o céu A especulação E a histeria Devem ter sido Muito grandes O objeto Avistado em Sodoma E na Suméria Foi um asteroide Aten Com 1200 metros De largura A Bíblia diz Que Ló E sua família Receberam aviso E fugiram Para as montanhas O asteroide Se aproxima Dos Alpes Austríacos Mais rápido Que a velocidade Do som Numa trajetória Baixa Ele raspa Nos picos Das montanhas Perto do vale Kefels E explode Numa bola De fogo Em volta Da bola De fogo Deve ter havido Uma nuvem Imensa E os fragmentos Foram lançados Em arco No céu Seguindo a trajetória Do asteroide E esse arco Deve ter se estendido Sobre o Mediterrâneo Até os fragmentos Caírem Provavelmente Ao longo Da costa Norte Da África Indo do Levante Até o Egito Os habitantes Das cidades Que ficavam Nessa região Devem ter tido Uma das visões Mais lindas E impressionantes Da história Um bilhão De toneladas De fragmentos De asteroide Caindo sobre Centenas de quilômetros Devem ter visto Algo muito estranho Indo na direção Deles Deve ter sido Uma chuva De meteoritos Espetacular Com pequenas partículas Queimando em altitude Meia tonelada De material Caiu do céu Incendiando-se Enquanto descia Os fragmentos Incandescentes Aqueceram a atmosfera Durante a queda Aquecendo o solo A uma temperatura De mais de 250 graus Durou um pouco Mais de um segundo O suficiente Para queimar Tudo que fosse Inflamável A Bíblia diz Que Ló E sua família Se abrigaram Numa caverna Mas a esposa De Ló Quis olhar A cidade E foi consumida Pelo fogo Do céu E seu corpo Ficou ali Carbonizado Como um dos pilares De sal Do litoral Do mar morto O fogo Deve ter destruído Cidades e muralhas As pessoas Que não morreram Na hora Devem ter sofrido Queimaduras gravíssimas A nuvem do asteroide Destrói as cidades Da região do mar morto Cidades que a Bíblia Chama de Gomorra Adma Zeboim E Sodoma Há muito poucos Ou nenhum Sobrevivente Em Sodoma A cidade É abandonada Para sempre E restam Apenas ruínas A destruição De Sodoma E Gomorra Pode ter sido Finalmente Desvendada Não como Uma parábola Bíblica Mas como Uma chuva De fogo Literalmente Para os cientistas A história Da chuva De fogo Pode ser O registro De um evento Geofísico Mas para os fiéis A história De Sodoma Contém mais Do que informações Científicas Contém algo Bem mais importante Então como Entender a história De Sodoma E Gomorra Concluímos Que deve ser lida Com um sentido Baseado na fé Eu digo Para os meus alunos Para não gastarem Energia Com o que é Histórico Ou não A verdade Da bíblia Está no nível Mais alto Que o da história Acho que a verdade Da bíblia Está no nível Das verdades Da vida Ela nos diz Coisas sobre a vida Que de outra forma Não saberíamos Não poderíamos Provar Ainda assim Um livro De verdades Espirituais Pode conter A semente De fatos Geofísicos E ao destacar Dados codificados No texto sagrado A ciência Pode às vezes Revelar histórias Reais De catástrofes Reais Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Desvendando Alguns dos maiores Mistérios Da bíblia Desvendando Desvendando